bem pessoal estou aqui usando aplicativo para iphone que é o imiwa é um dicionário eletrônico eu não sei se tem para android ou para windows phone mas eu acredito que deve ter algum parecido e o uso com o teclado japonês é a mesma coisa eu vou usar esse aplicativo para mostrar a vocês as três formas que a gente escreve o urso né e para ver qual elas são aceitas dentro do dicionário lembrando que o teclado que eu vou usar é o teclado que eu uso para escrever em japonês não é um teclado exclusivo deste aplicativo ele é o teclado do meu iphone mas vamos lá bem está vendo aqui aqui existe os vários teclados né tem o português tem os emotions tem um chinês que eu uso para escrever o kanji à mão para saber quando eu não sei o kanji eu escrevo à mão e o dicionário reconhece e tem esse que é o nihongo romandi né ele esse aqui que eu vou usar é ele usa letras romanas no alfabeto romano para poder escrever em japonês né existe um teclado somente em hiragana ou katakana né mas eu não gosto muito usar ele eu gosto de usar isso aqui esse aqui vai ser bom para explicar vocês uso a escrita do osso vamos começar com os com os dois s e o u aliás com um s um perdão o osso com um s e o u então a gente está aqui ó tá no dicionário tá no teclado para escrever em japonês com letras romanas colocar um o o s e o u ele já apareceu aqui embaixo o kanji mas isso aí é o autocompletado teclado do iphone não é o do dicionário vou colocar sou osso a gente ver e aqui embaixo encontramos o kanji osso este é o kanji de osso da expressão osso usada dentro do karatê que não é onegaishimasu certo se você tem dúvidas leia o texto aí que está no nosso site mas você vê aqui que já apareceu também o osso com dois s e u o que nós escrevemos o osso com o osso com s só né e aparece o osso com dois s mas mesmo assim vamos fazer de novo agora eu vou escrever a mesma expressão só usando dois s o s s s u você vê que apareceu uma terceira letra no meio menor né o mesmo kanji aparece osso a expressão osso com dois s mesma expressão mesma expressão mesma tradução que apareceu agora pouco esse essa terceira letra né japonesa esse parece uma vírgula zinha no meio é um su é um pequeno ele indica que tem uma pó uma pausa entre uma letra e outra no caso seria osso e o normal seria osso ok então nós não muda nada a expressão continua o mesmo significado certo mas agora vamos para o terceiro a terceira forma de escrita que é que eu uso e que tiago vive brigando comigo essa forma eu aprendi uns a primeira vez que eu vi foi um livro há muitos anos atrás quando eu comecei karatê e muitos sensei até mesmo japoneses usam ela essa terceira forma para assinar para fazer os seus autógrafos em livros em camisas já vi muitos japoneses escrever assim mas vamos lá fazer ela é o o s s osso com dois s procuramos você nota que não aparece nada não existe a escrita osso com dois s sem o u no final você vê que a última palavra a última letra é um s em letras romanas não é em japonês porque o teclado não reconhece né o japonês a língua japonesa não reconhece apenas o s apenas as hiragana e katanganá a i u e o é que são formadas únicamente por uma letra o resto do alfabeto é formado por monossílabas e assim por diante quem conhece quem estuda japonês já está acostumado com isso mas no nosso caso aqui não tem um osso com dois s mas não para agora leia o resto do texto que a gente vai desvendar ainda um pouco sobre esses dois s sem o u no final